O primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo, nas datas mencionadas. Do senhor Fabiano Martins Cunha, superintendente regional do DENIT, do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos de número 8497 e 8502, barra 2017. Da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento de número 8277, de 2007. Do senhor Carlos Henrique Silva, chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério dos Transportes, Postos e Aviação Civil, prestando informações relativas ao requerimento de número 9088, barra 2007. E do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas aos requerimentos 9812, de 2017 e 9813, de 2017. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei número 4971 e 512, de 2008, em turno único, do deputado Anselmo José Domingos. O projeto de lei de número 4947, barra 2018, no primeiro turno, deputado Celindo Sintrocel. O projeto de lei de número 3913, barra 2016 e 5035, barra 2018, no primeiro turno, deputado Fábio Cheren, projetos de lei de número 4145 e 4641, de 2017, em turno único, deputado Gustavo Santana. E o projeto de lei de número 4381, barra 2017, em turno único, deputado Gustavo Valadares. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proporções sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei de número 3013, barra 2016, primeiro turno, 3913, em primeiro turno, autoriza o poder executivo do município de Lagoa Santa, um imóvel que especifica de autoria de minha relatoria, de autoria do deputado Fred Costa, o projeto em Ipigre autoriza o poder executivo a doar ao município de Lagoa Santa o imóvel que especifica. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que a transferência do citado trecho do patrimônio do município de Lagoa Santa não implica alteração de sua natureza jurídica, uma vez que ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública. A modificação básica incidirá somente sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal e, consequentemente, será o município que assumirá a responsabilidade pelas obras de manutenção da via. Assim, embora não tenha vislumbrado óbvio a transitação da matéria, a Comissão antecedente apresentou o substituto número 1, com a finalidade de adequar a redação do projeto ao que se pretende efetivamente. De nossa parte, lembramos que a proposição em análise é autorizativa e lega a discrecionalidade ao Poder Executivo fazer tal doação. Se efetivado, o trecho passará para a jurisdição municipal, será inserido no perímetro urbano e caberá ao município a responsabilidade por sua manutenção e conservação. Ademais, como bem ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça, a doação do trecho da rodovia não implica a alteração da natureza jurídica do bem público, que voltaria a ser afetado com a sua utilização do percurso como via urbano. A modificação incidirá apenas sobre a titularidade do bem, que passará a integrar o domínio público municipal. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Pai de Lei nº 39.13.2016, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, em discussão, o parecer? Não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer. Os deputados concordem? Permaneçam como se encontrem. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.269, barra 2017, dispõe sobre a municipalização do trecho de rodoviário estadual que especifica e dá outras providências. De autoria do deputado Gustavo Santana, segue o nosso relatório. O projeto de lei e epígrafo dispõe sobre a municipalização do trecho de rodoviário estadual que especifica e dá outras providências. Encaminhada a proposição para a Comissão de Transportes e Obras Públicas, este órgão solicitou que ela fosse encaminhada à Prefeitura Municipal de São João do Paraíso e à Secretaria de Estado, a Casa Civil e Relações Institucionais, por meio do ofício de número 2948, barra 2017, SGM, para que se manifestasse quanto à sua pretensão da proposição em exame. A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso encaminhou o ofício de número 007, barra 2018, em que se manifestou favoravelmente à aprovação da proposição. Entretanto, esclareceu que a identificação do trecho no projeto original está errada e que correta é as coordenadas P01-23L, e aqui especifica-se aqui no projeto, a P02-23L, também com outra designação, o que corresponde a aproximadamente 1,5 quilômetros. A Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, por sua vez, encaminhou, por intermédio do ofício 145, barra 2018, manifestação favorável da RMG, quanto ao teor da proposição, por tratar de um segmento com características urbanas, mas com ressalvas sobre a correta identificação do trecho. No que concerne ao exame reservado a essa comissão, cabe-nos expressar o entendimento de que a pretendida alienação configura-se medida oportuna que favorece a autonomia do município e traz benefícios para os munícipes de São João do Paraíso. Nesses termos, entendemos razoável a estibulação do prazo de reversão de cinco anos, contados da publicação da lei. Há também que se corrigir a identificação do trecho objeto de proposição e análise, conforme a manifestação da Prefeitura de São João do Paraíso e do DRMG. Com esses esclarecimentos, apresentamos o substitutivo número 1, ao final desse parecer, convistas e corrigidas em propriedades apontadas à redação da matéria técnica legislativa. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 4269, barra 2017, primeiro turno, na forma do substitutivo recebido a seguir. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer, os deputados concordam em permanência, como se encontrem, aprovado. Projeto de lei 4520, barra 2017, dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo aos dualos do município de Andrelândia, do deputado Dilson Mello. A relatoria... Designo como relator o deputado Gustavo Santana. Questiono ao deputado relator se está em condições de emitir seu parecer. Com a palavra, o deputado Gustavo Santana. De autoria do deputado Dilson Mello, o projeto de lei empífrica dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-los ao município de Andrelândia. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Transporte, Comunicações e Obras Públicas e de Administração Pública. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela Juricidade Constitucional e Legalidade da Proposição na forma apresentada. Vem agora a matéria, esse ou ao colegiado, para receber parecer quanto ao mérito nos termos 188, no artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 12º do Regimento Interno. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça observou que os estados e rodovias são bem de uso comum do povo, que a transferência do citado trecho ao patrimônio do município não implica a alteração em sua natureza jurídica, uma vez que ela continua inserida na comunidade como meio de passagem pública. Com relação à transferência da titularidade de comunidades como meio de passagem pública, com relação à transferência da titularidade de comunidades como meio de passagem público, com relação à transferência de titularidade de bens públicos, lembrou que não são exigidas avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis, conforme ao artigo 18, a Constituição do Estado, que excepciona a exigência do processo listatório. Enquanto se trata do ação, permuta de forma de lei. Enquimada para a Comissão de Transporte e a Obras Públicas, este órgão aleijado solicitou que ela fosse baixada em inteligência à Prefeitura Municipal de Anderlande, à Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais por Meio de Ofício nº 3.212, 2017, SGM, para que manifestasse quanto à prestenção da proposição em exame. A Prefeitura de Anderlande encaminhou o ofício 012, 2018, que manifestou provavelmente a aprovação de profissão à Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais, por sua vez, encaminhou, por intermédio do ofício 1.4.28, 2018, manifestação favorável do Departamento de Identificações de Estados Rodais, DER. Quanto ao da profissão, trata-se segmentos característicos humanos. Porém, o órgão fez ressalvo. Sobre a correta identificação das rodovias em três, segundo informou um dos segmentos é a rodovia MGC 494, que está compreendida entre os quilômetros 310,2 e 312,7. O outro fica na rodovia LMG 866, e está compreendida entre os quilômetros 0 e quilômetro 1. Dessa forma, a extensão total ser transferida é de 3,5 quilômetros. De nossa parte, lembramos que a proporção e análise autorizativa lega a disponibilidade do Poder Executivo fazer tal doação. Se efetivados os trechos para Sarão, a jurisdição municipal serão inseridos no perímetro urbano e caberá aos municípios de responsabilidade por sua manutenção e conservação. Ademais, como ressaltou a Comissão de Constituição de Justiça, a doação do trecho do rodovia não implica na alteração da natureza jurídica do bem público, que votaria a ser afetada com utilização de percurso como via urbana. A modificação incidirá apenas sobre a titularidade do bem que passará a integrir o domínio público municipal. Contudo, para corrigir a identificação das rodovias nos trechos, são objetivos da proporção e análise conforme a manifestação do DRMG, apresentando o substitutivo número 1. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.520, barra 2010, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia, que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Anderlândia. Artigo 1º, ficam desafetados os rodoviários compõem de idênticos de quilômetros 0 e 1 da rodovia LMG 866, em extensão de quilômetros entre 312,317 na rodovia MGC 494, extensão de 2,5. Fica o poder executivo autorizado a doá-lo no município de Anderlândia, a área correspondente aos trechos de rodovias que se trata ao artigo 1º, parágrafo 1º. A área que se refere ao CAPT que integrará o perímetro urbano do município destina-se à instalação de via urbana. E o artigo 3º. A área do objetivo de doação se trata dessa lei e revertará do patrimônio do Estado, fim do prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não de ter servido dada a destinação prevista do artigo 2º. Esta lei entra em vigor na sua data de publicação. em discussão o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação o parecer, os deputados que concordam em permaneção como se encontrem, aprovado. Projeto de lei de número 4941, barra 2018, que dispõe sobre a desabitação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo ao doá-lo ao município de Uberlândia, de autoria do deputado Leonidio Bolsas. De nossa parte, apresentamos aos pares um requerimento para baixar esse projeto em pedido de diligência tanto a Secretaria do Estado da Casa Civil e Relações Institucionais para que informe a essa casa se o trecho do doviário está corretamente definido no texto da proposição e se há algum óbvio de transferência do domínio pleiteada e a Prefeitura de Municipal de Uberlândia para que se posicione sobre a matéria. Em votação, requerimento. Os deputados concordam em permaneção como se encontrem, aprovado. Ainda, o projeto de lei 5035 que dispõe sobre a desavitação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Itumirim, de autoria do deputado Cristiano Silveira. De nossa parte, é nosso entendimento que tem que se fazer algumas diligências e apresentamos requerimento para esse fim na condição de relator que seja efetuada a diligência junto à Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais para que informe a essa casa se há alguma óbvia transferência de domínio pleiteada. Em votação, requerimento. Os deputados concordem para o município como se encontrem. Aprovado. Passa-se a segunda fase da reunião com a discussão e votação de proposições que dispensam a apresentação do plenário. Temos aqui o projeto de lei de número 4.145-2017, turno único, que dá a denominação de Cônigo Nelson Marota à rodovia MG280 que liga os municípios de Senador Firmino e Dores do turno, de autoria do deputado Dirceu Ribeiro, comparecer pela aprovação do deputado Gustavo Santana. Em discussão o projeto, não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que concordem em permanência como se encontrem, aprovado. Ainda, o projeto de lei de número 4.368-2017, que denomina a rodovia 900 AMG 1105, que dá acesso ao município de Indianópolis pela rodovia BR-365 de autoria do deputado Arnaldo Silva, comparecer pela aprovação e relatoria do deputado Selen do Sintrocel. Em discussão, o projeto de lei, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados concordam em permanência como se encontrem, aprovado. O projeto de lei 4.381-2017, que dá denominação da rodovia LMG 860, compreendida entre os municípios de Guarani e Descoberto, do deputado Gil Pereira, comparecer pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, de relatoria do deputado Gustavo Valadares. Em discussão, o projeto, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados concordam e permanecem como se encontrem, aprovado. O projeto de lei 4.641-2017, que dá denominação à ponte sobre o Rio e São Francisco, que liga o município de São Francisco aos municípios de Pintópolis, de autoria do deputado Durval Ângelo, comparecer pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, de relatoria do deputado Gustavo Santana. queira discutir em votação. Os deputados concordam e permanecem como se encontrem, aprovado. Projeto de lei de número 4.822-2017, que dá denominação à rodovia AMG 3805, que liga o entrancamento da MGGC 367 no município de Turmalina ao município de Veradinha, de autoria do deputado Roberto Andrade, comparecer pela aprovação e relatoria deste deputado. Em discussão, o projeto de lei, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados concordam e permanecem como se encontrem, aprovado. O projeto de lei de número 4971-2018 será retirado de pauta devido à falta de pressupostos legais. O projeto de lei de número 5112-2018 declara de utilidade pública a Associação Cultural e Comunicação Comunitária de Pouso Alegre e a CPA com sede no município de Pouso Alegre de autoria do deputado Inácio Franco, comparecer pela aprovação efetuada pelo relator e deputado Anselmo José Domingos. Em discussão, vai de lei, não havendo quem queira discutir. Em votação, os deputados concordam permanecer como se encontram em aprovado. Ainda temos o requerimento 10991-2018, que requer que seja encaminhado ao governador do Estado e pedir providências para que sejam designados postos de gasolina na região metropolitana de Belo Horizonte, nas regionais do referido município e nos grandes municípios do Estado, para atender especialmente a taxistas e serviços públicos de urgência. Em votação, o requerimento, os deputados concordam em permanecer como se encontram em aprovado. requerimento 11057-2018, que requer que seja encaminhado à empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte, a BH Trans, e a CETOP, Autarquia Municipal, e à empresa de transporte e trânsito de Betim, pedir de providências para o retorno imediato dos cobradores aos postos de trabalho em trabalho, em todas as viagens dos ônibus nos respectivos sistemas de transporte de passageiros municipais e metropolitana. Em votação, o requerimento, os deputados concordam em permanência como se encontram em aprovado. Passo a presidência ao deputado Anselmo José Domingo para a votação de requerimento de mentoria. Requerimento 11081-2018, de aldeia do deputado Fábio Cheren, que requer seja encaminhada à operadora TIM pedir de providência para melhoria do serviço de telefonia móvel prestado no município de Minas Novas, tanto na sede quanto na área rural do município. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Agradeço ao deputado Anselmo José Domingos e, retomando a direção dos trabalhos, coloco em votação o requerimento 11122-2018, que requer que seja encaminhado à NTT e ao Ministério dos Transportes pedir de providência para que sejam garantidas as condições técnicas e os recursos necessários para ampliação dos horários de trem de passageiros que ligam Belo Horizonte à Vitória. Em votação, o requerimento, os deputados concordam em permanência como se encontram. Aprovado. Ainda, o requerimento 11124 requer que seja encaminhado à NTT e ao Ministério dos Transportes pedir de providência para que sejam garantidos recursos de otimização do modal ferroviário e a implantação de um terminal de cargas e contêiner da região do Vale do Aço. Em votação, o requerimento, os deputados concordam em permanência como se encontram. Aprovado. Requerimento de 11125 requer que seja encaminhado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais ou a PMIG pedir de providência para a realização de convênio com os departamentos de transporte e trânsito CFET-MG e a Escola de Engenharia da UFMG e PUC-Minas com o objetivo de construir um grupo de pesquisa interinstitucional para analisar o atual quadro de transporte de cargas e passageiras por ferrovias em Minas Gerais e propor projetos e soluções no curto, médio e longo prazo. Em votação, requerimentos, os deputados concordam em permanência como se encontram. em aprovado. Reconhimento ainda 11.146.2018. Requer que seja encaminhada à Câmara dos Deputados o pedido de providência para que seja colocada em tramitação para a lei de número 6385.2016, que dispõe sobre a prestação de serviços postais aos órgãos públicos federais da administração direta e indireta. Em votação, requerimentos, os deputados concordam em permanência como se encontram em aprovado. Requerimento 11.147.2018. Requer que seja encaminhada à Empresa Brasileira de Correios Telegos e ACT pedido de providências para que seja revista a alteração do plano de cargos, carreiras e salários PCCS, que extinguiu o cargo de operador de tiragem e transbordo, OTT, com reintegração do referido cargo do plano. Em votação, requerimentos, os deputados concordam em permanência como se encontram em aprovado. Ainda, o requerimento 11.154. Requer que seja encaminhada a ACT pedido de providências para que seja dada publicidade aos contratos firmados pela empresa com seus franqueados. Informações que não estão sendo disponibilizadas conforme relatado na terceira reunião extraordinária. Realizada em 7 de 6 de 2018. Em votação, requerimentos, os deputados concordam em permanência como se encontram em aprovado. Ainda, o requerimento 11.155, que requer que seja encaminhada à Superintendência do Auditorio Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telegos pedido de providências para que não sejam fechadas as agências de Correios do Vale do Aço, em especial as da Praça 29 de Abril no município de Timóteo e a do bairro Bom Jardim no município de Ipatinga. Em votação, os requerimentos, os deputados concordam em permanência como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei de número 4179-2017, 4587-2017 e 4588-2017. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, encerra essa discussão em votação os pareceres. Os deputados que os aprovam permanecem como se encontram em aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proporção da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Celinho do Sintrocel, que, conforme o artigo 100 do Regimento Interno, solicita que seja realizada a audiência pública dessa comissão para discutir as obras de manutenção, recuperação e melhoria no pavimento da pista da rodovia MG 105, no trecho que liga ao município de Novo Oriente de Minas e Águas Formosas. Em votação, requerimento, os deputados concordam em permanência como se encontram em aprovado. Requerimento do deputado Celinho do Sintrocel, que, conforme o artigo 100, solicita solicita ao DRMG a obra de manutenção, recuperação e melhoria do pavimento da pista da rodovia MG 105, no trecho que liga ao município de Novo Oriente de Minas e Águas Formosas. Em votação, requerimento, os deputados concordam em permanência como se encontram, em aprovado. Requerimento do deputado Celinho do Sintrocel, que, conforme o artigo 100, solicita audiência pública para discutir obras de manutenção, recuperação e melhoria da pista de rolamento MG 418, no trecho que liga o município de Carlos Chagas ao distrito de Vila Pereira. Em votação, requerimento, os deputados concordam em permanência como se encontram, em aprovado. Ainda do deputado Celinho do Sintrocel, solicita ao DRMG obra de manutenção, recuperação e melhoria da pista de rolamento da MG 418, no trecho que liga o município de Carlos Chagas ao distrito de Vila Pereira. Em votação, requerimento, os deputados concordam em permanência como se encontram. Aprovado. do deputado Celinho do Sintrocel, que nos termos regimentais seja efetuado pedido ao DETEL de providências para implantação de sinal de telefonia móvel e internet no distrito de Penedia, povoado de Novo Rancho, município de Caeté. Em votação, requerimento, os deputados concordam para a manutenção como se encontram. Aprovado. De autoria do deputado Duarte Bechir, subscreve requerimento a essa comissão para que nos termos a 1.103 seja encaminhado ao DENIT pedido de providências para a recuperação do trecho que compreende o strombo 3031 da BR-460, especialmente na altura em que se verifica a profunda depressão do asfalto, o que coloca em risco a segurança dos usuários. Em votação, o requerimento, os deputados concordam e permanecem como se encontram. Aprovado. Ainda, do deputado Celinho do Sintrocel, que seja enviado pedido de providências ao senhor presidente da República, no sentido de garantir que não haja corte de recursos para a duplicação da BR-381 e, consequentemente, paralisação das obras. Em votação, o requerimento, os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Ainda, o requerimento, o deputado Celinho, para que seja enviado pedido de providências aos senhores e senhores deputados federais, senadores, em senhores e senhores no sentido de garantir que não haja corte de recursos para a duplicação da BR-381. Em votação, o requerimento, os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Ainda, o requerimento do deputado Celinho, do CitroCel, solicitando ao ministro do transporte, portas e aviação, Valder Casimiro, para garantir que não haja corte de recursos para a duplicação da BR-381. Em votação, o requerimento, os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Ainda, o requerimento do deputado Celinho, do CitroCel, que seja enviado, pedido de providências ao coordenador da bancada Federal de Minas Gerais, o deputado Fabinho Ramalho, no sentido de garantir que não haja corte de recursos para a duplicação da BR-381. Senhor presidente, eu queria aproveitar e fazer uma emenda a esse requerimento, diferentemente. É uma pena que o autor não está aqui, não sei se seria possível, senão eu faço um outro depois. Eu iria fazer uma sugestão para que esta comissão fosse representada em uma reunião que o coordenador da bancada, o deputado Fabinho Ramalho, e da bancada federal, está articulando, junto ao Ministério e ao Presidente da República, para reivindicar a continuidade das obras da BR-381. Então, eu queria que esta comissão fosse representada, eu ponho meu nome à disposição, acredito que o deputado Celinho, que sempre também tem muito interesse nesse tema, que a gente reivindicasse a participação desta comissão, junto a essa reunião da bancada mineira na Câmara, da Câmara Federal, junto à Presidência da República e ao Ministério do Transporte, ou como emenda, ou como novo requerimento, aí eu apresento mais à frente. Apresentado o requerimento do deputado Anselmo. Gostaria de saber só, presidente, se poderia assinar junto com o deputado Anselmo, que eu também gostaria de fazer parte. Então, vem à mesa o requerimento dos deputados Anselmo e Gustavo Santana, no sentido de efetuar visita ao deputado... Não, na realidade é que a gente componha a reunião da bancada federal mineira junto ao Presidente da República e ao Ministério dos Transportes. A gente vai ter que trabalhar junto ao deputado Fabinho para que a gente participe lá e leve a posição desta comissão e desta Assembleia em relação a 381. Requerimento para participação na comissão. Em votação, o requerimento, os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Ainda, do deputado Celinho, que seja enviado pedido de providência ao Presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, no sentido de garantir que não haja acorde de recurso para a BR-381. Em votação, o requerimento, os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Ainda, requerimento do deputado Celinho, solicitando ao Presidente do Senado Nacional, do Congresso Nacional, o senador Eunício Oliveira, no sentido de garantir que não haja acorde de recurso para a duplicação da BR-381. Em votação, o requerimento, os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. E, ainda, requerimento do mesmo deputado, que nos termos do artigo 100 seja enviado a pedido de providências ao Sr. Presidente da Comissão Vista de Planos e Orçamentos Públicos e Fiscalização, Mário Negro Monte Júnior, no sentido de garantir que não haja acorde de recurso para a duplicação da BR-381. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. E eu passo ao Presidente, então, ao deputado Anselmo Dias Domingos, para aprovação de requerimento de minha autoria. Requerimento nesta comissão de autoria do deputado Fábio Xerém, que solicita seja encaminhada à empresa de transportes e trânsito de Belo Horizonte pegar a trânsito e pedir de providências para reposicionamento da faixa de pedestres situada na Rua João São Claré, no bairro Silveira, em Belo Horizonte, para o local anterior da mesa, que era situada em frente à saída de uma escola infantil, na altura do número 232, uma vez que, segundo os usuários da via, proporcionava mais segurança e agilidade para os pedestres que utilizam a faixa para ter acesso à escola. Em votação, requerimento dos deputados que eu aprovo e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Retomando a direção dos trabalhos, pergunto aos pares se existe mais algum requerimento que você discutiu. Sr. Presidente, rapidamente aqui. Pois não, com a palavra do deputado Anselmo José Domingos. Eu queria apenas parabenizar ao setor aqui da Assembleia, que depois até gostaria de saber quem foi, que desenvolveu essa nova tecnologia aqui para que a gente tenha acesso à ordem do dia, das nossas reuniões de comissão. Isso aqui vai ser muito importante, que aos poucos nós vamos abrir mão dessa quantidade de papel que a gente utiliza aqui na comissão. Então, isso já é um avanço importante. Isso já se deu também no plenário, como nós já vimos lá. Essa comissão, assim como as demais, estão também mais democráticas e mais acessíveis à população em geral, pois estamos sendo transmitidos também pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa. Então, eu queria apresentar um requerimento parabenizando aos setores responsáveis por ter desenvolvido essa nova disposição aqui das comissões. Nossa congratulação com os funcionários dos setores responsáveis por essa mudança e que ela é muito importante e muito bem-vinda aqui na nossa comissão. Em votação, o requerimento do deputado Anselmo José Domingos. Acho que todos aqui concordamos. Parabéns à casa, parabéns à estrutura que tem efetuado um belíssimo trabalho. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Ainda, amigos, cumprida, então, a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares Anselmo José Domingos e Gustavo Santana, convocando os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da Aten, encerra os trabalhos. Apenas nos abrimos. Obrigado.